O Jovem Aprendiz, ele vem de um projeto do governo, o programa do governo, que era o primeiro emprego antigamente. Então hoje o primeiro emprego passa a ser o Jovem Aprendiz, que é um programa do governo para que o jovem venha a estar começando a ingressar no mercado de trabalho. Hoje ele vai para um curso de qualificação, ele vai passar por quatro meses esse curso de qualificação, desses quatro meses ele vai aprender a profissão e depois de ele aprender essa profissão, se qualificar, ele vai fazer esse período de adaptação dentro da empresa, que são mais quatro meses, que seria um estágio dentro da empresa, tendo a oportunidade de mostrar suas qualidades, a sua disposição, a sua vontade e de estar ingressando futuramente até mesmo dentro da empresa. Em muitos casos a empresa fica com aquele jovem ali, mas para ele poder se candidatar, ele tem que ter mais de 14 anos e desses 14 anos ele tem que estar cursando já o ensino médio. A maioria, a grande maioria das empresas que tem mais de 12 funcionários, elas são obrigadas por lei a encaminhar jovens para o Jovem Aprendiz. A maioria dos jovens já vão atrás e começam a perguntar como ela faz, eles acabam entendendo que eles têm que procurar as empresas, procurar as empresas do comércio, procurar as empresas da cidade e essas empresas vão fazer um cadastro com os jovens e quando chegar nos períodos, que existem dois períodos do ano, que é do Jovem Aprendiz, que é início do ano, vai até o mês de julho, agosto, por ali, e depois em agosto começa o outro período. Então são dois períodos que existe o Jovem Aprendiz durante o ano. E nesse período a empresa vai fazer o cadastro e nesse período vai começar a chamar os jovens para fazer o processo seletivo dela, mas é a empresa que faz o processo e encaminha depois para o curso. Em Santa Maria a gente tem comércio, serviços e o mercado de varejo que é muito grande, é onde acolhe o maior número de empregados em Santa Maria. Então a gente é proibido de dar o nome das empresas. Tanto nós como o próprio Senac, que dá o curso, ele não é autorizado. Eu acho que aí é uma falha que existe dentro do programa, que seria muito mais fácil se tivesse relação das empresas da cidade. Mas o que a gente tenta dar uma dica? A dica qual seria? Tentar, através do pai, através de um professor, através até mesmo daqui do Cine, pode vir aqui, a gente pode estar auxiliando nisso. E dar uma dica de quais as empresas maiores na cidade que existem essas oportunidades para o Jovem Aprendiz. É interessante que ele vá atrás. Uma das coisas que é importante nesse momento é a vontade de querer entrar no mercado de trabalho. E a vontade vai te levar a ir vários lugares. Se você tiver pouca vontade, você vai só em um. E como é muito concorrido esse programa, então aquele que não tem muita vontade, ele já vai ficar para trás.